Difícil é a vida de quem tentou de destruir, tá vendo que você tá crescendo ainda mais. Difícil deve estar a vida de quem saiu por aí falando mal de você e percebeu que quanto mais ele falou mal, mais o teu nome cresceu. Sabe o que deve estar difícil? A vida de quem criou umas fofoquinhas falando do teu nome e ele percebeu que não deu em nada, porque quanto mais ele fofocou, mais você... Sabe o que deve estar difícil? A vida de quem torceu pela tua queda, mas ele viu que mesmo ele torcendo pra você cair, você continua de pé. Mas olha pra alguém que tá do teu lado e fala pra ele, pode ficar tranquilo, porque vão ter pessoas que vão se incomodar com a tua história, vão ter pessoas que vão fazer de tudo pra ver você cair. Mas eles se esquecerão que quem torce pela queda dos outros, na verdade, ele está preparando a sua própria queda. Então não fica preocupado não, porque a vida de quem tentou te destruir, não tá fácil. Porque quem tentou te destruir, tá vendo detalhe por detalhe de tudo que Deus está concretizando na tua vida. Tchau! Tchau! Tchau!